Massageiro Massuar, é cultura, esporte e opinião e um só programa. A ideia é exatamente essa, meu querido Sidney Mendoza. O Jairo Cabral recomenda o livro Nunca Houve Um Homem Como o Heleno. Eu li e é muito bom, me foge agora o nome do jornalista que fez o livro, que é muito competente, mas a gente registra o meu título do livro apaveado Nunca Houve Uma Mulher Como o Gilda. Lembra, que era um filme. Exatamente. Muito bem. Zé Trajano, o Rubão Luiz, Marcos Eduardo Neves é o autor do livro, o jornalista Marcos Eduardo Neves, muito bom biógrafo. Zé!